Fala galera, aqui nós temos o esticador galera, ó Que vai, que ele, esticador da linha Ford Zetec Rocam mais precisamente, certo? Aqui ele vai próximo, aqui esse esticador próximo a Essa corrente, a polia, né? Ela vai aqui, ó, do comando, certo? Ela vai nessa parte aqui, o esticador Esse esticador aqui nada mais é, galera, ele vai Coloca aqui nesse orifício aqui, ó Aqui, e ele vai, é, pra, pra Quando a corrente tiver, a corrente de comando Que vai, que vai aqui, vai lá, não vira o brequinho lá embaixo E faz o acionamento do comando de válvula Quando essa corrente tiver um pouco, é É, quando ela tiver fazendo folgada, certo? Aí você vem aqui e faz o ajuste do, do, do tensor, certo? Isso aqui nada mais é do que um, um, um Um tensor, um comando, certo? O tensor, e com ele, faz o acionamento aqui Pra poder você, é, esticar ou folgar A corrente de comando da linha Zetec Rocam, certo? Então é isso aí, ele vai nessa parte aqui Esse tensor do cabeçote E você faz o ajuste, certo? Ele vai próximo aqui, é, o, a polia, certo? Essa polia aqui do comando E você faz o ajuste aqui com os tensores Que vão aqui dentro aqui Que ficam lá no, no, na outra parte, certo? Então é isso aí galera, mais um videozinho aí Nosso canal mostrando o esticador, o tensor Da linha, do, do corrente de comando Da linha Zetec Rocam, tá galera? Da linha Zetec Rocam, tá galera? Da linha Zetec Rocam, tá galera?